Temos um recado para você que assiste televisão por uma antena parabólica convencional como essa. O sinal 5G que está chegando ao Brasil pode prejudicar a qualidade da transmissão de TV que você recebe via satélite. E para continuar assistindo a programação do Futura com qualidade de imagem e som, você precisa fazer a migração para outro modelo de antena. Acesse o site sigantenado.com.br e informe-se sobre a agenda de migração da sua cidade e comece a receber o sinal 100% digital com as novas antenas parabólicas.